Good morning, droppers! E aí, tudo bem com vocês? Carla Moraes para aquele nosso Morning Drops de hoje. A palavra que eu selecionei para nós é overload. Overload em inglês significa sobrecarga ou sobrecarregar. Vamos aos exemplos. This condition is called iron overload. Então, essa condição é chamada de sobrecarga de ferro. We've had problems with pressure overload. Nós tivemos problemas com sobrecarga de pressão. Try not to overload yourself with work. Tente não sobrecarregar você mesmo com o trabalho. We don't want to overload the system. Sempre tem alguém latindo quando eu gravo. Nós não queremos sobrecarregar o sistema. The high number of connections overloads the network. Então, o alto número de conexões sobrecarrega a rede. Beleza? Achei algumas músicas. Vou deixar aqui na descrição para vocês. E eu volto à noite para o nosso Evening Drops. Um abraço! Tchau! Tchau!